E aí jogadores, gostei, então tudo belezinha? Hoje eu vou mostrar pra vocês o time aí que eu peguei top 1 né, eu peguei top 1 mas ainda não finalizou a era, era acaba daqui poucas horas que eu vou mostrar esse vídeo no último dia né, faltando poucas horas aí pra ninguém ver minha estratégia e tal, então primeiro eu já vou fazer esse vídeo aí pra vocês, tá faltando apenas acho que um dia e algumas horas aí pra acabar a season, então vou mostrar pra vocês os axe aí, quanto que eu paguei no axe e uma gameplay com o time, então se você gosta desse conteúdo galera, já deixa aquele like, inscreve no canal e sem enrolação, vamos lá ver o time Então galera, eu paguei apenas 20 reais neste axe que eu peguei top 1, então meu time é este time aqui, eu estou aí top 1, top 1, ai que beleza, top 1 eu ganhei 216 AXS E o legal desse time é que eu paguei apenas 20 reais neste axe, tá, nos outros foi mais caro porque são colecionáveis, mas olha isso aqui, olha o valor dele aqui ó, 0, 0, 0, 0, 0, 15 mano É muito barato, então se você for colocar aqui ó, dá apenas 20 reais, então um axe que tá no top 1 eu paguei 20 reais, então basta você ter uma boa estratégia, montar o time certo e que vocês conseguem pegar um top rank com uns axe até barato né, só que você tem que comprar antes né, esses axe geralmente Aí o meu midline é um origin, então já é um valor mais caro, mas eu também paguei um valor, eu acredito que até barato, então eu paguei aqui no total de 0, 29 É téreo esse aqui, então colocando aqui, dá 4 mil reais este axe, só que se vocês forem ver quanto que custa um origin, eu saio no lucro, então eu paguei muito barato né, tá vendo? Hoje o origin custa 0,55, 1.300 dólares, caraca, 1.300 dólares, tá bem valorizado né, aí se for pegar esse valor hoje ó, tipo eu paguei 4 mil reais, mas se for comprar hoje, tá 7.300 mano, é tipo o dobro do valor Tá, é o dobro porque galera, o meu axe tá level 30, então quando tem mais level né, ele fica mais caro, então level 35, ele fica mais caro Então só de comprar ele já tive um lucro absurdo, e o meu midline também eu comprei antes, até deram oferta aqui de 300 dólares, então tá level 33 no Dusk E eu paguei ó, 0,099, tá vendo? E os caras já tá querendo pagar mais, então também foi um ótimo investimento, então eu paguei no total de 1.300 reais E se você for ver hoje, quanto custa um colecionável desse né, esse aqui é um Shine, então eu tenho que clicar aqui, filtrar Shine, cadê? Shine, Dusk, Dusk é uma classe que é mais caro né, vou colocar a Dusk aqui, olha aqui, custa 732 dólares Então é 3 vezes o valor, só que como meu tá evoluído, com certeza valendo 4 vezes o valor, então eu consegui lucro em todos os meus axe Então, vocês vão ver que são axe bem estranhos, só que com o sistema agora de metamorfose, você consegue trocar todas as partes Eu vou mostrar pra vocês O que é o metamorfose né, pra quem não sabe, metamorfose, esse aí ó, um negócio em ícone que você consegue transformar todos os seus colecionáveis Algumas partes, tipo Origin, que é uma raridade bem alta, você consegue trocar todas as partes, então isso aqui é muito roubado Já esses japoneses aqui ó, que eu tenho 2, você consegue trocar 4 partes O Summer basicão, que é o mais, é o colecionável mais barato que tem, você consegue trocar 3 partes E esse aqui é o Summer né, só que ele é Shine, então você consegue trocar 4 partes, então é bem interessante E pra você trocar as partes ó, clicar neles aqui, e você tem que ter materiais SLP, então no caso aqui eu vou transformar, sei lá, nessa carta aqui Ele aqui pede emblema de besta, emblema de planta, que são as cartas que vocês estão usando aí, pra fazer a metamorfose E aqui também tá vendo, tem uma quantidade de SLP, e pra você conseguir essas boxes aí, essas boxes aqui tá vendo Mas é só pegar aqui o emblema, mas pra pegar, ganhar esse emblema, você ganhar as missões diárias, então é importante vocês fazerem a missão diária Ou vocês podem comprar aqui com, é, com gema também né, aqui dá pra comprar esses baúzinhos, só que tá um pouco carinho né Então, vocês já viram o meu time né, vou mostrar aqui o histórico pra vocês, tô ganhando depósito, tô ganhando praticamente tudo Aqui ó, tive ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vitórias seguidas aí, e conseguiu ficar top 1 Então, vamos mostrar uma gameplay, vamos mostrar uma gameplay contra o time de Koi Eu acho que é uma composição que está extremamente forte Qual que eu pego, eu não sei qual que eu pego, vamos ver Vou pegar o primeiro Koi, que é esse aqui ó, primeiro Koi, então vamos assistir esse replay Então, o time de Koi tá extremamente forte, isso aqui é um time de Koi padrão Então, o que que tem de especial né, essa runa aqui, a Counter Stains Ela está muito forte, porque ela tá dando 35% de dano a mais, se você tiver 7 cartas de ataque Então, esse cara tem 7 cartas de ataque, 5 cartas de ataque né E é 7% por cada carta de ataque que você no seu stack Então, se você tem 5, aumenta 35% do dano E o Koi, vocês sabem nem dar o Splash Damage O que que é o Splash Damage? É aquele dano que você dá no alvo, e você espalha para os demais Então, você consegue também esse Counter Stains, tá uma roubada Porque o Splash Damage também aumenta 35% Então, você dá o Koi no cara, no cara que você bateu, não morre Só que nos demais, você mata ele Então, é muito roubado isso aqui Aí, ele tá usando aqui a Pura Extinct, pra você aumentar o dano Então, você tá vendo o status do Koi aqui? 198, o status do Koi normal não é esse valor né Tipo, o meu não tem, tá vendo? O valor normal do Koi, evoluído, é 165 Então, o Koi do cara tá quase 200 de dano E dá o Splash Damage, é muito roubado E além disso, ele tá usando o Charmezinho, que é esse Bomb Shell É o Bomb Shell que chama? Eu fiquei confuso no nome agora Aí, me corrijam se eu tiver errado, tá? Tem esse aqui, essa Bombinha aqui Ela dá o Splash Damage E tem a runa do Aqua também Que é o Bomb Shell Que você também dá o Splash Damage Então, esse time aqui é focado em Splash Damage, né? Então, é Koi com Splash Damage, tá? Já o meu, é uma versão um pouquinho diferente Que é pra tentar cauterizar Cauterar Cauterizar Cauterar esse time aqui Porque ele tem essa runa aqui Que dá dispel Eu vou tirar aquelas Bomb Shell Eu vou tirar a bolha E dá muito dano também Essa runa aqui é muito, muito roubada, tá? E esse aqui, o Frontline é um esquisitão Pra que serve ele? Por causa do Sakura Porque como ele dá muito dano O Sakura fica mantendo meu Midline, viu? E chega um determinado ponto Que eu consigo matar todos os Axe dele E meu Axe aqui consegue sobreviver até esse ponto Então eu preciso segurar a partida até lá, tá? E eu também tenho o Cupido que reduz o dano Então esse aqui é muito importante Porque ele dá muito dano Então eu jogo o Cupido só pra dar uma reduzida Aqui que faz o Cupido Coloca o Ikki no inimigo Então ele dá 20% menos de dano Então 20% menos de dano Ajuda bastante, tá? Então vamos lá Vai lá e replay Então, primeiro turno aqui Eu tô com o Inato Nesses dois coisinhas aqui Pra... É... Comprar logo no começo do turno Inato era pra você comprar Já no começo da batalha, tá? Então o cara aqui já comprou o Koi, ó Isso aqui é a pior coisa Tem essa aqui A gente tem que perder, tá? O Koi dá mais dano Se você tiver bolha Tem que ter apenas... É, tem que ter duas bolhas O cara que jogou sem bolha Olha o dano disso aqui Dando um Koi só Sem bolha E só com dois Bomb Shell Se tivesse com bolha Vocês iam ver o dano que vai dar, né? Só que agora vocês não vão conseguir ver Porque eu vou dar o wiki Mas olha o dano disso aqui, ó Uma carta Tipo, ele não fez nada Só bateu uma carta Tirou aqui, ó Metade da vida do meu time Tá vendo? Aqui tirou mais da metade, né? E aqui, ó Tirou quase a metade, mano Uma carta Se ele tivesse com bolha Vocês iam ver o estrago Que ele tinha feito aqui Então aqui, ó Jogou o telescópio Tem dois telescópios Pra puxar novamente, então Ele colocou aqui no Frente do deck dele Então eu tenho certeza Que ele vai comprar Se eu não descartar ainda mais Eu comprei o ninho Então Esse ninho aqui Eu consegui valer Três cartas dele Eu já sabia que ele ia comprar Então eu descartei, tá? Eu fui lá e descartei Ó o Sakura aqui, ó Cada carta que eu jogo Sakura cura 12 Tá vendo? Cura 12 Esse é muito roubado Eu tenho muita carta custo zero, ó Um tá aqui, né? Caralho, agora ficou me zoado Ó quantos custo zero Eu tenho uma aqui Essa aqui é custo zero, tá, galera? Só que tá com o Charm aqui Então uma, duas Aí eu tenho três, quatro Cinco, seis, sete cartas custo zero Tipo, sete cartas custo zero É um... É ruitato no seu deck normal Só que eu tenho bastante cartas custo dois Então eu tenho uma Duas, três cartas custo dois Então essa aí me ajuda bastante, tá? Opa Vou colocar aqui Então aqui eu bati o wiki Pra colocar o vulnerável Ou colocar o wiki, né? E eu bati o vulnerável Porque é a única carta que eu tinha aqui Pra bater Então eu joguei aqui Eu joguei aqui Eu joguei mais uma Na carta custo zero Joguei mais uma carta custo zero E guardei o morango aqui, provavelmente O morango com essa runa aqui É muito bom Que toda vez que eu jogar Uma carta target No inimigo Eu dou o dispel Eu consigo tirar todos esses bomb shells Consigo tirar a bolha dele Então esse aqui é bem roubado Então tá vendo aí Ele não comprou o COI Porque eu tinha tirado Mas ele comprou o COI do Beck Olha o COI do Beck Ah, nem deu pra usar o morango nessa aqui, né? Esse aqui eu fiquei com medo Só que aqui Como ele tava com o vulnerável Provavelmente eu matei ele Então vocês vão conseguir ver o dano do meu COI O meu COI não mais forte todo Mais forte todo Esse com puro extint Mas aqui Vocês vão ver o dano Que eu tô com duas bolhas Olha isso aqui, ó Olha isso Matei Dois hacks dele E o outro ficou aqui, ó Com uma carta só, cara Então esse aqui Esse combo é muito, muito roubado Então aqui ele vai tentar jogar Mas ele não tem muito o que fazer, né? Tá vendo? Por isso que é importante o Sakura aqui, ó Que eu recupererei bastante HP, ó Se eu não tivesse o Sakura aqui Ele já estaria morto, tá? Com certeza Porque cada carta que eu jogo É doze de cura Então foram bastante cards aí E aqui ficou cinco de vida, né? Só joguei Nem sei o que eu joguei aqui Acho que eu joguei em Winkhorn Joguei em Winkhorn E acabou a partida, hein? Foi assim que nós conseguimos aí Pegar top 1 Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Deixa nos comentários O que você achou desse time Que tá muito forte Ou não Será que eu vou conseguir Mandar top 1? Até meio de meio Até esqueci de mostrar o horário ali, né? Falta um dia E 6 horas pra acabar a Season Quando eu gravei esse vídeo Então Eu vou postar só amanhã Então Quando eu postar amanhã Vai faltar tipo 4 horas Pra acabar a Season Provavelmente Então vamos ver se a gente consegue Manter até lá, tá bom? Então, galera Abraço pra todo mundo E até mais